10 carros, dá pra estacionar um em cima do outro? 10 carros, precisam de 10 chaveiros? Daí o Trilegal Tia Especial! Especial com 10 carros, são 10 Fiat Mobi pra você! E mais 30 prêmios de 5 mil! Trilegal Tia Especial! 10 carros, duas mãos cheias de motivos pra uma vida muito mais Trilegal! Tchau!